A notícia vem daqui de Frutal, um homem de 46 anos teve sua casa furtada. Enquanto ele estava indo para o seu trabalho, fazer a sua labuta diária, logo depois que ele retornou à sua residência, ele percebeu, deu por falta de seis frascos de perfume e seis metros de extensão de cabo, ou seja, o bandidão querendo ficar cheiroso. Roubou os perfumes do rapaz, ele chegou em casa e os vizinhos comentaram com ele que pode ter sido pessoas da redondeza que roubaram. Engraçado, os vizinhos veturos só não vê quem roubou. Roubaram a casa do rapaz, ele denunciou na polícia, é claro, só que agora ele não sabe porque ele comentou com os policiais que a casa dele não tem muros. Mas ele suspeita de que ele tenha esquecido o portão de trás da sua residência aberto. Aí facilita um pouco para os criminosos. É bom sempre ficar atento porque bandido é aproveitador. Ele está ali, o cara é desocupado, está observando a todo momento e qualquer vacilo o cara vai lá e lhe prejudica. Torcemos para que as autoridades logo encontrem esse cidadão e que o rapaz possa ter seus bens ressarcidos. Repórter André Manaus para o Alerta Regional.